Música Caso Fernanda Lages, a polícia conclui laudo para o resultado dos exames enviados a Paraíba. Na noite do crime, a estudante teria ingerido sete vezes mais álcool que o permitido pela lei. Não foi encontrada nenhuma outra droga no organismo da estudante. O governador Wilson Martins se pronuncia sobre o caso Fernanda Lages pela primeira vez e diz que vai haver comissão doa quem doer. Doa quem doer tem que ter aí. É o resultado que nós esperamos. O promotor Eliardo Cabral levanta suspeitas sobre a filiação partidária do presidente do inquérito do caso Fernanda Lages, delegado Paulo Nogueira, que reage e recebe o apoio de outros delegados e da Secretaria de Segurança Pública. A polícia volta a reconstituir a morte da jovem Fernanda Lages. Do alto do prédio, um boneco com peso e altura da estudante é lançado. Na parte de baixo, o cenário ajudou a simular quatro suposições para o fato. Um poste e uma cerca energizados provocam uma tragédia na zona leste de Teresina. A jovem Ana Carolina Souza, de 21 anos, morre após tentar passar entre o poste da Eletrobras e uma grade de ferro. Ela estava com um dos filhos no colo que foi salvo por um motoqueiro que passava no local. A Eletrobras reconheceu que houve descarga elétrica no local do acidente. 47 dias depois da morte da estudante Fernanda Lages, A justiça determina a prisão de quatro pessoas que poderiam estar envolvidas no caso. Todos trabalhavam na obra onde o corpo da jovem foi encontrado. A polícia toma depoimento de funcionários e já tem a certeza de que eles sabem o que aconteceu no dia em que a estudante foi encontrada morta. Em seguida, a justiça concede o relaxamento da prisão dos três vigilantes que estavam presos na sede da CICO. Viva Piauí, o futuro que queremos! A TV Cidade Verde leva ao ar um programa com oito debatedores apresentando argumentos para defender o Piauí Unido ou a criação do Estado do Gurgueia. A discussão ganhou as redes sociais e as praças em cada canto do Piauí. A polícia divulga parte do laudo pericial e revela que oito manchas foram encontradas no corpo da estudante Fernanda Lages. O Ministério Público faz investigação paralela após receber inquérito sem conclusão da Polícia Civil. Antes de passar o caso para a Polícia Federal, os promotores ouviram testemunhas, autoridades e possíveis investigados. Provas do Exame Nacional do Ensino Médio são aplicadas em todo o país. No Piauí, o ventilador caiu e atingiu a cabeça de uma candidata. Destruição. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Centro Administrativo em Teresina. O prédio onde funcionava a Secretaria de Saúde do Estado, a Controladoria Geral do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi tomado pelas chamas. Documentos importantes do governo foram perdidos. Os três andares do prédio foram totalmente destruídos pelo fogo. O governador Wilson Martins pediu explicações para o incêndio. Novos locais de atendimento são definidos pelo governo para três secretarias atingidas pelo fogo. Uma entrevista que emocionou o Piauí. Pela primeira vez depois do acidente, o jornalista Amadeu Campos fala aos piauienses. Com certeza e com fé em Deus, estarei de volta ao Jornal do Piauí na TV Estádio V. Jornalista Amadeu Campos embarca para Brasília, onde iniciaria o tratamento de reabilitação no Hospital Saratubixeque. Vai dar tudo certo. Adolescentes internados no Centro Educacional Masculino tentam fugir e iniciam uma rebelião. Móveis foram quebrados e até colchões queimados. Equipes da polícia foram chamadas para conter os internos. A TV Cidade Verde mostrou com exclusividade como ficou o local depois da rebelião. Encontrado o corpo do fotógrafo Delson Castelo Branco, ele ficou 31 dias desaparecido. O corpo foi localizado no Matagal, próximo ao Conjunto Tancredo Neves. Para a polícia, ele caiu da ponte depois de se envolver em um acidente. A polícia federal recebe autorização do Ministério da Justiça para investigar a morte da estudante Fernanda Lages. Os promotores Eliado Cabral e Ubiraci Rocha acompanharam o início dos trabalhos. Preso Edmar de Souza, o Gato Félix. Considerado um dos maiores homicidas de Teresina, ele foi preso pela polícia civil. Um dia depois da prisão, Gato Félix foi assassinado dentro da casa de custódia. Segundo a polícia, ele foi morto pelos próprios presos. Presume-se que todos participaram. Uma cavalgada abre em grande estilo a 61ª Expo Ape, que aconteceu de 4 a 11 de dezembro. A feira Exposição Agropecuária do Piauí foi um sucesso de público e de negócios. O Tribunal Regional Eleitoral absolve o Mano Ferrer em processo que pedia a cassação do prefeito. O ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, também foi absolvido pelo TRE. A polícia recupera o bebê levado da maternidade, dona Evangelina Rosa, por uma falsa enfermeira. Imagens de circuito interno flagraram toda a movimentação da mulher. Ela foi presa no dia seguinte. A judoca Sara Menezes é eliminada na primeira luta diante de mais uma japonesa no principal torneio antes de Londres 2012. A TV Cidade Verde fez a cobertura direto do Japão. E eu acabei me desequilibrando e caí, mérito dela. O incêndio no prédio da Casa das Linhas, na zona leste de Teresina, destruiu completamente a loja. O prejuízo foi avaliado em mais de 10 milhões de reais. Dois dias depois, funcionários, clientes e amigos abraçaram o prédio em um gesto de solidariedade. A TV Cidade Verde emociona o Piauí em mais um programa especial. O Natal da cidade mostrou a importância das famílias. Em cena, famílias que representavam a união e a harmonia. A presença do jornalista Madeu Campos foi uma grande surpresa no especial de Natal. Eu só estou aqui hoje por causa de vocês. Vocês, dessa, eu vou chamar de pequena família. Eu digo pequena porque eu tenho uma grande família, que são vocês. Eu vou chamar de pequena família, que são as famílias 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 que são as famílias. E aí